Nos Estados Unidos, não existem os chamados frentistas. O motorista é quem faz o abastecimento. Ele pode pagar com o cartão diretamente na bomba ou entrar na loja de conveniência e fazer o pagamento em cartão ou em dinheiro. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou audiência pública para debater a implantação desse sistema de self-service nos postos de gasolina brasileiros. O deputado Vinícius Poit é o autor de um projeto de lei que libera os postos de gasolina da contratação de frentistas. Ele diz que é possível reaproveitar essas pessoas que vão perder seus empregos dando a elas mais qualificação para que possam ocupar melhores postos de trabalho. O trabalhador que está ali sob algumas condições que em outros países nem pode porque eu falo que essa é desumana, não tem dignidade de ficar cheirando benzeno ali ficar trabalhando sob sol, sob chuva, com condições precárias e ele pode sim ter uma outra oportunidade de trabalho. O representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acredita que o autosserviço é uma evolução da tecnologia inevitável. Ele também acredita que os postos de gasolina têm o direito de querer reduzir seus próprios custos. A CNC vê com bons olhos esse projeto exatamente no sentido de que o custo operacional para as empresas de combustíveis é muito excessivo e muito exorbitante. Hoje o setor de combustíveis é o setor que mais paga impostos, sejam eles estaduais e federais e efetivamente ela congrega vários outros custos operacionais. Já o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio disse que o trabalhador representa menos de 2% do custo operacional das empresas. Ele também defende que se o autosserviço for implantado, ele vai desempregar cerca de 500 mil frentistas, além de ampliar o risco de acidentes. Temos que lembrar que é uma área pericosa, de explosão e etc. Então não vai agilizar o abastecimento, não vai reduzir o preço do combustível porque não existe nada que comprove, é tanto que a Agência Nacional de Petróleo acabou de se pronunciar que não existe nada que comprove que baixa o preço. O deputado Paulo Ramos concorda. Ele defende que para baixar o preço da gasolina, o ideal seria aumentar a produção nacional. O preço do combustível é alto no Brasil, não por causa das revendedoras, que ficam com uma parcela menor. O custo está, primeiro, no mercado internacional. Por quê? Porque compra derivados de petróleo nos Estados Unidos. Quando tem petróleo aqui e tem refinarias. As refinarias da Petrobras estão com capacidade ociosa.